Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Sabemos que as transitações não é muito difícil, mas temos que ter o Deus e sabemos que todas as nossas flores e agudos. Por isso, abate seu tempo, le dê um bom livro e acredite que dias melhores virão. Tenha fé! E mais uma coisa! Peço felicidade! Quando não souber o que medir, é só felicidade! Quando não souber o que não há, doem sua verdade! E depois, vai sentir uma elegia e satisfação de vencer um bom dia. Oh! 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 Proveço todas as sensações, sinta a chuva de olhar e quando o sol chegar, deixa esquentar. E é dentro do seu coração Pureza e verdade Que você transmite Oh, 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 felicidade Quando não souber me pedir Essa felicidade Quando não souber me domar Louro e sorprendade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem essa felicidade Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL